Take 5, Dave Brubeck A bagatela de 7 mil reais no total Entendendo que se cada um der um pouquinho pode ajudar um pouco Meu celular chega a receber uma mensagem e é isso A gente quer fazer o clipe de uma canção chamada As Palavras Que é do disco vermelho que a gente lançou recentemente Então o clipe vem como forma de incrementar um trabalho De forma independente um trabalho que... Tá, tá Isso não é, tchuuu Não, mas tudo bem Você se encerra aí depois pra comer isso É, a gente vai fazer um clipe das Palavras Quem conhece nosso vídeo CD Vermelho foi lançado aí recente E tem sido bastante elogiado Com vocês que acompanham a gente no Facebook, Instagram E querem que a gente dê o próximo passo aí, né Rumo a novos caminhos Ajude a gente ali no... No financiamento Então... Chame papai, mamãe, titi, cachorro, avó Quem puder dar um pouquinho A gente faz um time E... Consegue isso É, sem dúvida nenhuma A gente tá perto desse sonho Já há um roteiro legal A gente tá se divertindo com essa... Com essa hipótese Mas... O que falta realmente é a grana Que tem que vir aqui a gente Nós precisamos de você Ah, garoto! Música 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 Oh, 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 oh